Fica-se ao Major, mais uma equipe brasileira Um eliminado de cada lado, e estou entrando no mundo, partindo Está cansado das suas skins? Quer fazer aquela grana extra na sua conta? Então venda seus itens de CSGO na melhor loja do Brasil, Arts Pass Store A loja oficial do canal, feita para você 100% de segurança na hora de comprar ou vender suas skins Os melhores preços do mercado Rapidez no atendimento, o lugar perfeito para montar seu inventário dos sonhos E aí, tá esperando o que? Utilize agora mesmo o cupom ARTS para ganhar mais desconto na sua primeira compra Arts Pass Store, o mundo das skins, tem burocracia Bom, vamos lá, boa tarde senhoras e senhores Sejam muito bem-vindos aqui à transmissão RMR das Américas Aqui é o Tudo ou Nada, aqui estamos com o Fluxo e Paquetá Tivemos alguns problemas técnicos de início Mas agora sim o jogo está na tela, está tudo certo Mapa da Overpass a ser disputado O Fluxo vai vencendo a primeira metade O mundo de uma Paquetá no meio, as duas vai Isso a gente já sabe, isso a gente já tem certeza Temos mais uma equipe brasileira classificada independente do resultado por aqui Paquetá joga de TR com três eliminações ali acontecendo Agora traz de volta no meio da Molotov, eliminado 3v1, mas ficou difícil para ele sair vivo da situação de jogo Aqui existe o mundo das duas equipes Venonzeira errou a flashbang amarela Mas é outro acelero, outro estouro para o momento da B É, onde estouro de novo Aí o ali, o Venonzeira junto ao Destiny Niton traz de volta HS para cima do Yale Passa pela Snooks, beleza dele O U de VSM garantem mais sobrevivência da equipe Do Fluxo, 5x2 no marcador Só que é o adesivo do VSM Eles voltam, recuam Trabalham nessa linha mais defensiva VSM VSM aqui tentou Esprefe eliminado, o Lucão se traz de volta Duas vezes com o Destiny pegando dele Enquanto o History devolve para cima do mesmo 5 segundos, sem tempo de round Parte para cima com tudo Fica sem tempo Sem Los Monos Ponto do Fluxo Eu tenho alguns erros nas partidas anteriores Que a gente não está acostumado a ver O RMR tem um tom mais dramático mesmo É, o Felps aqui Elimina o primeiro O Newton devolve, parte para cima O Felpera pegando mais uma eliminação Na sequência para cima do Yale agora Ele no recuo É pego na sequência de round Junto ao History por ali Lucão Z Está no caminhão Eu não sei se tem leitura dele É pouco tempo de round É, tem Parte para cima o Lucão Z Sobrevive Cai nas mãos do Detny 8x2 no marcador Porque mais uma vez Não tem tempo de jogo Para a equipe da Paquetá Olha, eu vou falar, tá É um fluxo que está sendo Muito mais coerente na defesa E menos Valente, amarelo Não está sendo valente Como foi nos dias de ontem Antes de ontem Agora deu errado Encaixou o eco Aqui a equipe da Paquetá E olha aí o que eu falei 25 segundos Entrou dentro do bomba E debateu Conseguiu pegar 15 segundos ainda de round Onde dá para plantar C4 Aí não é CES Porque a quantidade de rounds econômicos Que a gente tem visto Sendo perdido aqui pelas equipes Não só as brasileiras, tá Mas as equipes Vai ser jogo bom Vai ser jogo bom Vai ser jogo interessante Para a gente acompanhar Nós vamos de transmissão aqui No jogo da Líquid Contra a Naum Do outro lado Amarelo 11 Para a Col 1 para o MIBR Não acabou ainda o round lá Não acabou não Existe um mundo de um 11 a 2 lá Viu Vamos lá Por aqui Boa tarde aí para o Choriuken A Paquetá Avança para o bombsite 8 a 5 no marcador E de repente Uma partida que vinha Com controle muito grande Da equipe Do fluxo Escapa Pelas mãos Volta para a equipe da Paquetá Agora num 4 contra 1 O History foi visto pelo Ale Elimina o adversário Ficando com 12 de HP 8 a 6 no marcador Defendendo o seu mapa de escolha Enquanto o fluxo Vem para o sistema de ataque Vem do lado terrorista Equilíbrio Muito grande dentro da primeira metade 8 a 7 no marcador A subida com 3 jogadores Liga Olha A tática trabalhada Até interessante 2 eliminados de catalado E agora pega também o Felps Na sequência de guard O Wood Ele tem ali a C4 Sob sua disposição O problema É O problema é isso aí Entrada No bombsite da B Que vai sim acontecer Porque o Nitton É obrigado A tirar a cara do confronto C4 Vai sendo colocada no solo Isso é bem Típico Das equipes brasileiras Eles fazem uma leitura Interessante Rápida De que apenas um jogador Fazer defesa no setor Eles plantam a C4 É isso Vamos garantir a economia Eu digo isso Porque não é a mesma coisa Que a gente está acostumado a ver Por exemplo Num cenário europeu Muitas das vezes Aqui está 9 a 7 Bem jogam também No TR Que é a Cloud9 Cloud9 faz um trabalho Ostensivo Recuada Dá uma olhada Nossa Aqui a entrada Com o Ale pegando Uma limitação Nitton pega o PSM Na volta o Felps Desconto eliminado A sequência pelo Yel Que está dentro Do bomb Marcando pelo caminhão Temos por aqui Um 9 a 8 Saiu ali pela região No fundo Molotov Deixada para cima Dos jogadores Na passagem pelo banheiro O Yel É quem está fazendo Um primeiro controle Por ali Está em cima da lixeira Inclusive Neste primeiro combate Tira a cara do confronto Fica cego Volta para o caminhão Se esconde de novo O Ale na contenção Do setor Fica cego Novamente Ali pela região do fundo O U de parte para cima O PSM também ganha espaço Troca tiros Lucão De Ristori Pegam duas eliminações Na volta o Nitton Errou o disparo 10 a 8 No marcador Pela economia da Paquetá É 10 a 9 Por aqui É não tem mais Muito debate não A Paquetá Tem que guardar Esses dois equipamentos Que sobram O problema aqui É para o Venonzeira Porque o Venonzeira Está de MP9 Amarelo Se ele conseguir Coletar uma eliminação E fazer um upgrade De armamento Compensa Para a sequência De jogo O problema Será que ele vai tentar? Vai Não tem isso Ele tem kit Ele tem kit Aí ele foi visto Já não pode mais Ele tentaria Se não voltasse Ali um jogador E pegasse a eliminação Para cima dele Eu tenho certeza Que ele tentaria Mas assim como Voltou O AWP Nitton Também tem ali Um indício De marcação Pela rua Com descida Para o Gomesite Também Passagem sendo feita Agora com o Ale pegando O primeiro jogador O Felps Está de volta Dentro do Gomes Tem um Venonzeira Ainda na marcação Pegando mais uma eliminação Para cima Do Felps Enquanto sofre ataque Flashbang O Felpera Garante a eliminação Do primeiro Enquanto o Nitton Chega por aqui 2v2 C4 É colocada no solo E o Ristori Está sozinho No round 11 a 9 Paquetá está na frente É uma situação Que de um minuto Restante De round Venonzeira Deixa ali um trabalho De utilitárias Para a região do Sapão Faz abertura Troca tiros com o VSM Ele deixou o HS No VSM Mas foi eliminado Na sequência Pouca vida para ele Molotov Nas mãos do Yel Ali para trabalho Em controle Ainda pelo Sapão O Destiny Está muito avançado Na abertura de Pins Ele pega o primeiro Cai na sequência Nas mãos do Udi Agora No ganho de espaço Aqui pela região Do Bombe O controle feito Pelo Yel inicial E o Ale eliminado Dois jogadores Extremamente machucados O Chefeiro fez a passagem O Rissuri traz de volta Cai na sequência Nas mãos do Felps Uniton 11 a 10 No marcador Salve para o Alan Aqui amarelo 12 Nossa Toma Aí não dá Na disputa Aí é difícil Não cara Igualmente Que isso SPK Igualmente Igualmente Agora também Bom Vamos lá Porque o Felps Duas eliminações Cumprindo o bomb site Da B O Yel está por ali Sozinho Fica difícil Para a defesa 12 a 12 No marcador Volta Empatar novamente A equipe do fluxo E provavelmente Vai virar o marcador Amarelo Porque a equipe do fluxo Aqui Ela tem Uma vantagem Não sei Esse pixel do Destiny Meu Deus do céu O Felps É um gênio Porque esse pixel É cruel Para quem ataca Marcação Feito Venonzeira Traz de volta Para cima Do VSM Com passagem Feita Do Yel Por ali Junto ao Venonzeira Que pega mais um abate C4 Colocada no solo E um 3v2 O Yel foi punido Está dentro do bombe O Ristori O Wood É quem faz a marcação Mais próxima dos adversários Enquanto o Ristori Chama atenção Do outro lado O Wood Pega o primeiro abate Parte para cima Segura o segundo Ganha espaço Contra apenas um Niton Dentro do round Um contra um O Ristori está dentro do bombe Partindo para cima 14 a 12 No marcador E um sortudo Por ter uma mãe Como ela A mãe dele Que incentiva E apoia tanto o filho Um sonho Para ser profissional Dentro do counter strike Que isso? Que beleza em Ristori Que beleza em Ristori Que baita AWP Recuperada O tiro foi bonito Você não pode nem Ganar Ok Vamos lá Marcação feita É uma chance Que a Paquetá Talvez queria Amarelo Chance essa Que agora tem Em volta Um niton De AWP Olha Esses são os tipos De erro Que o fluxo Vem cometendo Há algum tempo Aí a equipe Da Paquetá Devolveu Vamos seguindo Agora A marcação feita Foi boa Ali Do Cãozinho Junto com o VSM Eles pegam Uma eliminação Cada um Para essa sequência O niton Ele tem a AWP Nas mãos E ele vai ficar Com essa AWP No bomb set da independente Ele não vai voltar Para esse round A não ser Claro Que o Venonzeira Bagunça Que pega uma eliminação Pula um segundo jogador E ele está descendo O Venonzeira Ouve a marcação Que acontece Dá o HS Para cima do primeiro adversário A C4 Entra no bomb Errou o primeiro disparo Então C4 colocada no solo Agora Com a eliminação Do Wood Por aqui 15 a 12 No marcador 15 a 12 Para a abertura Do Venonzeira Decida acontecendo O Wood Continua trabalhando Por aqui E ele está sozinho Nesse setor Por enquanto Do outro lado Do Niton Arranca a cara Do Lucãozinho Na marcação Pelo fundo A abertura Sendo feita Com 20 segundos Começa Uma descida E empreitada Para o bombsite Da B O Dash Ele segura o primeiro jogador Se movimenta Cai na sequência Parte para cima Agora O Vercelho Junto ao Ião Trazendo de volta 15 a 13 É É Eu não lembro É Eu não lembro o que ele falou Então faz a abertura Levou um tiro no braço Sai vivo Porém Muito machucado Sabe que do outro lado Tem uma equipe Que está atacando Pela região do fundo Sabe agora Que tem passagem acontecendo O Ale Parte para cima Pega o primeiro jogador E ao trás de volta Para cima do segundo adversário Na sequência eliminado Pelo VSM Dentro do Bombe O Rizzo Ele pega o dele Na sequência de round T4 vai sendo colocada No solo E aí Com 20 segundos 3, V1 Menonzeira Foi explotado Eliminado 1 a 0 Fluxo na série Trabalhou bem Agora a equipe do fluxo Foi coletando Entramos aqui No segundo mapa Do confronto Da série MD3 Valendo vaga Para o Major Lembrando Venceu Classifica-se Ao Major Mais uma equipe brasileira Um eliminado De cada lado History entrando no bombe Partindo Ué Aí Na navalha O History pega a eliminação Para cima do oponente Enquanto A C4 Entra no Bombe E o Tom Tenta trazer de volta Para que ele possa Talvez Tentar fazer algum tipo De bagunça Foi visto Pelo jogador Que está dentro O Bombe O Ud Passa pelo Duto Corre também A C4 Para ali O History Dentro do espaço Enquanto o Pé Recua Com o Lucão Do VSM Pegando duas eliminações Parte para cima Agora O campo terminado Pelo VSM Que também Traz de volta O History Para cima do Hiel De repente Faltam 10 segundos E vira uma bagunça O round Sai todo mundo correndo C4 Colocada no solo Uma guerra Desenfreada Dentro do mapa 2v1 No final das contas Estão sozinhos Contra dois jogadores Pegam o primeiro Cai na sequência Que o Fluxo Que o Fluxo tenha Sentido falta De confiança No início Do RMR Eu acredito Que o Fluxo Tenha passado Por um problema Que é muito normal Que é a questão Do nervosismo Que agora O Fluxo Já não está tendo mais Imagina a situação De você estar Um passo do Major Você como estreante Provável estreante Em Major Tendo aí Uma grande responsabilidade Por muitas vezes Como por exemplo O VSM tem Porque querendo ou não É um star player É um baita De um jogador Então Existe essa questão Do nervosismo Mas aparentemente O Fluxo está Driblando esse ponto E está trabalhando Muito bem Nesses últimos jogos Eliminação agora Para cima do primeiro jogador Por parte do VSM A C4 Clicada pelo Destiny VSM E espera cauteloso É eliminado Porém garante o ponto 5 a 0 No marcador por aqui Vamos embora Amarelo 5 a 0 Para a equipe do Fluxo Está Embrazada A equipe do Fluxo Agora é a equipe do amor Exatamente A abertura feita Para o Yel Pegando eliminação Para cima Do Felps A flashbang Eu tenho certeza Que a intenção Não foi essa Mas deu bom Porque evitou O avanço do Lukanze Flashbang De resposta Do outro lado Passagem Tendo feita agora Pela sala dos troféus Niton No disparo Segura C4 Que estava sob posse Do VSM Parece que a gente Vai ter um 5 a 1 Por aqui Tudo indica Essa situação De 5 a 1 O Woody avança Pela Spoke Eliminado Pelo Destiny History Sobrando Contra 5 jogadores Para ele Pela economia Que tem Daria para jogar Mas Imaginando um 5 a 1 É duro É muito complicado Uma vez Que inclusive A C4 Está sob posse Da Paquetá Abre um pouco De pixel Eliminado 5 a 1 No marcador Presta atenção no jogo Vamos olhar O que está acontecendo E para responder Apesar de já ter tido Resposta Falar para o PHNTJ Sim Se o fluxo ganhar Garante a vaga ao meio Aliás Quem vencer Garante a vaga ao meio Basicamente Essa é a dinâmica Do jogo 5 a 2 No marcador Luxo Dois jogadores vivos Paquetá Quatro jogadores vivos Mais uma vez É o jogo de 2 a 1 Felipe É Só que há uma mudança Dentro do sistema Do RMR Das Américas Por ter perdido De uma vaga E existirem apenas 5 vagas Perder duas partidas Está eliminado Esse é o porquê Esse é o porquê De você perder O segundo jogo Já foi E deixa eu te mandar Para fazer a sua passagem Agora na abertura Os jogadores Dando esse espaço Está pegando É O Destiny Partiu para cima O Ole Traz de volta Aliás O VSM Pega dois jogadores Na sequência de rodas O C4 Colocada no solo Dois contra dois O Vistor Partiu para cima O Benocena Trazendo Uma iluminação Enquanto o Niton Para cima do VSM Garante igualdade Numérica 1v1 C4 Colocada no solo Deu a volta O Vistor Ele Deixa ali o jogador De costas E finaliza Jogando Numa rampa Da vertigo Com uma alpe Cravado Sem avançar Com essa WP Meu Deus Niton Não É E eu E Destiny Sustentam aqui A segurança do bomb site O Destiny Pega mais uma E eu derruba o Lucão 11 dentro do round Aqui a gente vai De 6 a 6 No marcador History sozinho Não tem muito O que fazer Dentro do round Vai tentar Talvez Guardar sua K47 6 a 6 A sorte aí Do Niton É que Destiny Está em dia E eu também Com a mira Está tendo uma produção Muito grande Em kills Felps Lucãos E VSM É O Ale Pega o primeiro Cai ali na sequência De round Enquanto o History Também tem trabalho Na movimentação O Felipe Faz o abate Para cima Do Niton Baita Flashbang Para abertura Vantagem numérica Para a equipe do fluxo Nesse momento 4 contra 3 History Subindo ali Para o catch Tem jogador Dando uma breve Olhada ali Para o setor De marcação E a equipe Da Paquetá Tem dois Jogadores Dos três Que Detêm dentro O round Dentro do Bomb Primeiro foi para cima O Destiny pega Os dois jogadores PSM History Por aqui O Felper avança Pelo Bomb Trabalha agora sozinho Pegando a eliminação Do primeiro Na volta O Lucãos Derrubo dele Ele e o Lucãos Encontra o Venonzeira Não tem tempo Oito a seis No marcador Por aqui Oito a seis No marcador Ganha a primeira metade Mas sim Diante as adversidades Aqui Para a equipe do fluxo Eles tem seis pontos Já dentro do mapa Do lado TR Já tem uma primeira metade Pelo menos Aceitável Para jogar a segunda metade Do lado CT A entrada Acontece com o Fel Pegando o abate Aqui para cima Do Destiny Quatro contra quatro Mais uma vez Olha a equipe do fluxo Eles estão travados Errou a Molotov É E ainda bem Que errou a Molotov Porque essa Molotov Impedir O avanço Meu amigo Olha History achou o Venonzeira Dentro do Bomb O Felps agora Parte para cima Eliminado pelo Niton Na sequência Ah um espaço Ganhou pelo Twister Trazendo mais um jogador Pelo solo Enquanto o Iel Avança junto ao Ale Por ali O Iel foi eliminado O Ale fica sozinho Oito a seis No marcador E um dois Contra um Ele Ale Dentro do Bomb Trabalhando Contra os dois jogadores VSM E Lucanze Ele sabe de um jogador No céu Ele sabe que tem um jogador Por ali Agora vai ser eliminado Pelo VSM Oito a sete No marcador Possível aqui para a passagem Última vaga a ser garantida Subida para o Cat Por parte de dois jogadores Troca tiros por ali O History não consegue Eliminação de ninguém Fungindo agora Com quatro jogadores No setor Ele é eliminado Pelo Destiny Dentro do momento Tem jogador fazendo a marcação O Feb está por ali Com o Udi também Na sequência do round Ganhando espaço E é o eliminado Pelo Lucanze É um três contra dois Napa Com o Ale E o Destiny Partindo para o Bomb Dar bem Uma estratégia Diferente essa aí Que teve a equipe Da Paquetá O Ale pega o primeiro Pega o segundo Volta para o Bomb Do outro lado O Udi agora Joga sozinho Contra dois jogadores Destiny e Ale Se movimentam dentro do mapa Esperam para ver Se acham ali O Udi Nessa sequência Ele foi visto Pega o primeiro Jogador adversário Ale trabalha Esse 1v1 Olha aí Plante de C4 Coloca C4 no solo O Ale Enquanto o Udi Parte para cima Ponto do fluxo 8x8 No marcador No último filme Eles se separaram Então Vai ter uma disputa aqui A gente tem aí Um Toy Story 5 Vai ter Dentro do Counter Strike Aqui mais um Um ponto da equipe Toy Story 12 A K47 Nas mãos do Ale A K-Heroe Ele está chamando Todas as familiares Para a torcida Da Paquetá Embora meninas Ordens aí Da mãe do coach Então É a coach da torcida E a mãe do Higa Olha aí Então é de família Então é de família Está puxando o canto Vamos lá Por aqui 10x8 A K47 Herói Nas mãos do Ale Ele Ale vai avançando Ali um pouco mais Busca um pouco mais de informação Troca tiros Pega o primeiro Litor derruba Dentro do round Enquanto o Lucans Traz de volta Primeira vez Trocando tiros Também com o Venonzeira Saindo do confronto O VSM Pega o primeiro Dá disparos E pega o segundo 11x8 No marcador 11x8 No marcador Doou E uma situação de Um round sem contra Da equipe da Paquetá Então provavelmente A gente veja um 13x8 Olha aí Primeira eliminação E também a segunda Tratouço O VSM Segura Enquanto desce O jogador produto A C4 desceu Foi pega pelo Lucans E aí ficou difícil Nitton e Destiny na volta Contra cinco jogadores É o fluxo aí A três passos do paraíso Napa Três pontos do Major Abertura feita do Nitton Com a eliminação Cai na sequência Nas mãos do Lucans E um jogador Desce Vivo Ele avança Pro bomb set Dá Vai buscando espaço O Ud Finaliza 13x8 No marcador 13x8 No marcador A equipe do fluxo aqui Acabou a partida por lá Complexity Vence a partida Contra o MIBR Garante com isso A sua vaga E o MIBR Infelizmente Dá adeus ao RMR Pois é Aqui A call está No Major Senhoras e senhores Disputa Voltada E olhos Totais Pra cá 13 fluxo 8 paquetá Ele achou Muito belo Aí trabalhou bem A equipe do fluxo Amarelo Coordenados Os dois jogadores Abriram juntos Essa mira cruzada Ficou muito punitiva Pra equipe Da paquetá Ale Na volta No 1v3 A compra Por parte da sua equipe Foi feita Ele desce ali pelo duto Chama atenção Troca tiros Consegue tirar de posicionamento O Ud Mas é eliminado 14x8 Por aqui Dois pontos Separam Zelão E fluxo Venonzeira Duas vezes O Venonzeira Achou espaço Eles tem 3 e 4 centros De loss bônus Essa C4 Plantada Dá uma segurança maior Não maior Do que o ponto Que eles estão vencendo Mas Dá pelo menos Um conforto maior Pra sequência de partida Na abertura Então pega o Felps Também na sequência de cá Onde fica sozinho Com o Ristori Guardando o seu aglomento 14x9 14x9 Round rápido Forçou no momento exato A definição De um round Hiper rápido Da equipe Da paquetá Estou em ainda A paquetá Relutante Não quer perder De jeito nenhum A chance É oportunidade Tá sobrevivendo Eles já tinham 93 viagens Concluídas Da line Isso Envolvendo Todos os jogadores Tem muito mais hora De voo Que um monte De piloto Por aqui O Ristori Pega o primeiro Pega o segundo No cão O terceiro Também não tem nada C4 Fica pelo cão O Ristori Pega o Nitton Aí ficou sozinho Há dois lugares Depois partida O Ristori Bom Por enquanto Não pega Eliminação Pegou a eliminação Ele foi atrás Olha o Ristori Olha Ristori Ah mas sem dúvida Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma Vai ter resenha dele Vai ter resenha do VSM A gente sabe disso Vai ter bastante coisa Sendo falada Vamos lá 15 a 9 por aqui Movimentação Pode falar Nobru Vai falar Um bandalhão Falar um bandalhão Não sai tudo nenhuma Bom A gente imagina Que fale Por aqui O Felpe pega o primeiro Venom gira a parte Para cima Agora fica cego Na sequência Mesmo assim Leva a melhor Para cima do Felpeira Dentro do bombo Tem marcação O Udi pega o primeiro Aniversário Enquanto o Insuliton Agora sozinho Enquanto os três jogadores Pega a eliminação Do Udi Ganha espaço Troca tiros Com o VSM Voltando para o Tuto E sendo eliminado Luz E garante O Fluxo Super Major Pode comemorar Torcedor Fluxo no Major Parabéns Fluxo Chora aí Tori Chora Porque sua história É incrível Merece Merece muito Do outro lado Também tem garotos Que mereciam demais Venom Zer É um deles Considero aqui Como um dos Melhores jogadores Da competição Considero ele Como o EVP Amaral Tchau Tchau